Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e ontem tivemos mais um bombardeio, um ataque russo com drones aqui no oeste da Ucrânia, aqui em Lviv. Foram muitos drones, como sempre a maioria foi derrubado, mas alguns atingiram infraestrutura ali em Lviv, ninguém ficou ferido, nem morreu, houve um incêndio, já foi controlado, o elemento de infraestrutura que foi atingido já está operacional novamente. Também tivemos mil mísseis aqui em Helmenisk e em Dnipro, atacando aqui a região. Em Herson, com o nível da água baixando, começa o esforço para contabilizar o tamanho dessa tragédia. Ontem a gente falou do número de mortos contabilizados aqui na margem direita do Dnipro, a margem que está plenamente com controle ucraniano, um total de 23 mortos e cerca de 30 pessoas desaparecidas, e agora a gente tem alguma informação sobre o que está acontecendo aqui na margem esquerda do Rio de Dnipro, a margem que está temporariamente ocupada pelos russos. Essa estimativa dos oficiais ucranianos é que mais de 500 pessoas tenham morrido aqui. Isso é esperado que o número de mortes seja maior, justamente porque essa região aqui de Olesk e Rolapristã é mais baixa do que Herson. A margem esquerda é mais baixa que a margem direita. A contra-ofensiva ucraniana continua a pleno vapor. Aqui na região de Piat-Hatik, ontem os russos, depois que os ucranianos liberaram a cidade, os russos tentaram retomar a cidade, fizeram um contra-ataque muito forte a partir dessa região de floresta aqui a sudeste, mas não conseguiram retomar a cidade, os ucranianos conseguiram se manter ali e agora estão atacando o Jerebianchi. A posição aqui em Piat-Hatik, aparentemente, é mais importante do que se dava conta antes. Mais do que furar aqui o bloqueio com o Jerebianchi, parece que já permite aos ucranianos um avanço grande nessa direção. Na direção sudeste aqui, os russos não têm tantas forças assim, tantas posições defensivas nessa região. Pode ser que a partir daqui o avanço seja significativo. Também houve relatos de avanços ucranianos aqui na direção de Robotny. Continua o avanço lento aqui pela questão, como eu mencionei de vocês, de ter muitos campos minados aqui. E as forças russas estão sendo recolocadas aqui, os russos estão colocando muitos reforços nessa região. E também continua aqui na região de Vélica Novosilka, batalhas em várias regiões, Hivnopil, aqui em Priutnik, e também aqui entre Novo Donetsk e Urojane, os ucranianos estão avançando numa grande frente por aqui também. Continuam os esforços da contra-ofensiva aqui. Os russos disseram que entraram em ofensiva aqui em Criminar. Então eles teriam avançado aqui em Criminar em direção a Zarichne, mas não consta que tenham conseguido avançar nada nesse sentido. Os ucranianos liberaram ontem imagens do Zalushne planejando a contra-ofensiva junto com várias tropas ali na linha de frente. Chamou muita atenção o badge do Baby Oda que ele estava usando. Está todo mundo se perguntando que diabo é esse badge que ele estava usando ali. A propaganda russa está tentando convencer as pessoas de que a ofensiva deu errado, que os ucranianos tentaram avançar e não conseguiram e coisa e tal, mas isso é falso. A gente vai ver aqui, como a gente tem explicado, os ucranianos têm avançado, têm conquistado novas cidades. A gente esperava uma coisa tão rápida quanto aqui em Izium. Realmente aqui que foi excepcionalmente rápido. Pegamos os russos desprevenidos nessa região e conseguimos avançar muito rápido. Infelizmente aqui a gente não consegue pegar eles desprevenidos. Então o combate é certamente mais lento, mas a coisa está funcionando, está realmente avançando. É lógico, tudo que o Putin queria agora era uma pausa nesse negócio, que a coisa parasse mesmo. Daí a insistência deles nessa narrativa de que não, já deu errado. Vamos parar, vamos negociar, vamos sentar para negociar e coisa e tal. Mas não, a premissa deles está errada. A contra-ofensiva não empacou, ela não deu errado. Ao contrário, ela está avançando conforme o esperado. Bom, e outra informação importante, o secretário americano de defesa, o Antony Blinken, está na China. E é muito polêmica essa viagem dele à China e coisa e tal. É lógico, a China e os Estados Unidos têm uma relação de amizade e inimizade, embora sejam competidores comerciais. Eles também têm muita cooperação comercial entre ambos. E uma declaração importante que ele teve lá é justamente um compromisso da China de não enviar armas para a Rússia. Ou seja, isso é uma coisa positiva para a guerra na Ucrânia. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter, por favor, descanse cataclismaticamente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a gente teve mais ataques com drones e mísseis. Então, a Ucrânia conseguiu derrubar a maior parte dos drones, mas uma infraestrutura crítica em Lviv foi atingida. Lviv, vocês sabem, é essa cidade aqui bem no oeste da Ucrânia. Eu tive lá uma cidade linda, histórica. Enfim, uma pena, né? Eles não falaram qual foi o objeto de infraestrutura que foi atingido, mas falaram que está tudo bem, já foi contido o incêndio e também não teve nenhum ferido e nenhum morto, né? Em Zaporizia, na cidade de Zaporizia mesmo, aqui, houve também mísseis que atingiram uma região de agronegócio. Então, atingiram ali uma região... Isso aqui parece que é uma instalação de processamento de óleo, óleo de semente de girassol, possivelmente. Enfim, atingiram uma instalação ali na região de Zaporizia, mas não teve nenhum dano maior também ali, né? No total, foram 32 dos 35 drones Shahid lançados, foram derrubados, mas infelizmente 3 conseguiram atingir lá em Lviv. E em Zaporizia foram mísseis S-300, que os ucranianos ainda não têm capacidade de derrubar, a não ser com o Patriot. Como o Patriot só está em algumas regiões que a gente não sabe quais são, a gente sabe que em Kyiv tem um Patriot ali, né? Onde estão os outros Patriot, a gente não sabe, mas aparentemente não deve ser por aqui, né? Bom, continua o nível da água baixando ali na região de Herson. Por um lado, isso é positivo, porque permite que as buscas ficam mais tranquilas agora, o resgate das pessoas é mais fácil. Mas, é lógico, também, como a gente já falou ontem, começa a se encontrar um grande número de corpos, né? A gente falou ontem sobre os mortos e desaparecidos do lado direito do Rio de Nipró, então, o lado que está aqui controlado pela Ucrânia, né? Agora, do lado esquerdo do Rio de Nipró, o lado que está temporariamente controlado pela Rússia, vocês sabem, é uma região mais baixa, que essas cidades aqui são cidades relativamente grandes, então, houve um dano muito maior aqui, porque essas cidades são mais baixas, né? Segundo, os ucranianos, eles estimam em mais de 500 residentes da região ocupada de Olesk, morreram devido à destruição lá da barragem, devido ao alagamento que adveio disso, né? E, além disso, mais uma vez, continuam chegando aqui imagens do deserto que se tornou o reservatório de Karhovka, né? O reservatório da represa. Dá pra ver que realmente ficou uma coisa totalmente desértica, né? E, como a gente mencionou, isso daí pode até ter implicações em termos estratégicos mais adiante. É lógico, isso aqui não ajuda um avanço inicial ucraniano pra atingir a outra margem onde estão os russos, porque, da mesma forma, você fica numa região que você não tem onde se esconder, não tem onde ocultar ninguém aqui. Se estiver passando uma tropa aqui, os russos vão ver, vão atacar. Mas, por outro lado, você começa a ter a vantagem da logística depois de você estabelecer a cabeça de ponte do lado de lá. Depois que já tiver conquistado uma região lá, pode ficar realmente bem mais tranquilo pros ucranianos essa travessia do Dnipró, né? Grande incêndio em Moscou. Mais um grande incêndio lá em Moscou. Não se sabe, no início não se sabia o que era exatamente que estava pegando fogo. Mais adiante, eles descobriram que era uma obra perto do metrô de Moscou que estava pegando fogo por ali, né? Mas teve mais coisas ontem, né? Isso aqui já foi ataque ucraniano aqui na região de Taganrok em Rostov-Ondon, né? Taganrok é nessa parte aqui. É próximo a Rostov-Ondon. Rostov-Ondon é essa cidade aqui. Taganrok é essa outra cidadezinha aqui. É perto da Ucrânia, mas é uma cidade russa. E ela foi atacada ontem por alguma coisa, não se sabe se drones, se mísseis. Dá pra ver o trabalho de defesa antiaérea russa aqui. É uma cidade portuária, pode estar sendo usada para apoio na guerra russa, né? Enfim, não temos muitas informações aqui se alguma coisa chegou a ser atingida naquela região ali, né? Bom, em Donetsk teve também ataque, teve mais Bavovna lá em Donetsk, né? Donetsk é essa grande cidade que tem mais aqui pra cima. É um hub importante pros russos aqui. É uma cidade que tá temporariamente ocupada pelos russos desde 2014. E, então, teve aí mais algumas explosões. Os ucranianos fizeram isso aí, com certeza, né? Agora, o que chamou muita atenção mesmo foi a imagem em alta resolução. Ontem eu já tinha mostrado essa imagem pra vocês dos armazéns que foram destruídos lá em Rikov, né? Rikov é essa cidadezinha mais aqui pra baixo. Aqui, ó. Rikov, próximo de Rennichesk. Essas cidadezinhas aqui na parte mais embaixo os russos têm usado muito justamente porque são longe da linha de frente. Então, o High Mars não dá alcance. E Rikov também dá pra ver aqui. É justamente onde passa a estrada de ferro. A estrada de ferro é a linha preta aqui nesse mapa. A linha laranja é a estrada normal, na estrada viária, né? Enfim, aqui em Rikov tinha um grande centro de logística russo, exatamente nessa região aqui da estação ferroviária, né? Onde estão esses prédios aqui. E dá pra ver aqui os prédios antes da explosão. E agora a gente tem aqui a imagem de alta resolução deles depois da explosão. A gente já tinha visto isso ontem, mas ontem a gente viu a imagem de baixa resolução, né? Agora a gente tem a imagem de alta resolução. Dá pra ver que acabou tudo aqui, ó. Foi totalmente destruído os armazéns todos. Dizem que, infelizmente, muitas casas na cidade também acabaram destruídas. Mas é aquele negócio, né? Provavelmente aqui foi um Storm Shadow ou dois. No momento que atingiu a quantidade de munição que tinha aqui, meu amigo, aí a detonação aqui acabou levando todo o resto, né? Dá pra ver que foi uma quantidade considerável de munição que foi perdida pelos russos aqui. E também a linha de trem que vocês podem ver aqui, ela foi totalmente destruída, né? A linha de trem, como eu já falei pra vocês, ela é relativamente rápida de ser recuperada, mas, de qualquer forma, um trecho grande desses aqui, totalmente desaparecido, vai levar alguns dias pros russos conseguirem ajeitar isso aqui novamente. E a gente espera, essa munição vai fazer falta lá na defesa russa, na linha de frente. É possível que os ucranianos consigam avançar com mais facilidade aí nos próximos dias. Tem aqui também mais uma filmagem ali na região. Olha lá, dá pra ver realmente o cenário de destruição completa que tem ali. Realmente, era muita munição que tinha ali pra ter uma destruição tão grande. É lógico, o míssil, o Storm Shadow, ele tem uma carga explosiva dele, mas a carga do Storm Shadow é relativamente pequena. O que explodiu aqui mesmo foi a munição russa, né? Mas esse ataque de ricovo, vocês sabem, já tem uns dois dias, né? Do dia de ontem, a artilharia ucraniana atingiu três pontos de controle, né? Tem três centros de comando e controle, dez áreas de equipamento e militar e pessoal dos militares russos, dois depósitos de munição, um depósito de combustível e quinze unidades de artilharia, né? E também três equipamentos de defesa aérea e dois outros objetos importantes das forças russas, né? Ou seja, esse trabalho de atingir as coisas aqui na retaguarda continua muito forte pelos ucranianos. E lógico, a gente não tem imagem de tudo, né? Porque depende de alguém ir lá e filmar e coisa e tal. Um assunto que foi muito falado ontem foi aquele vídeo da trincheira, né? Eu não posso mostrar o vídeo aqui no YouTube. O YouTube não gostaria que eu mostrasse ele aqui, mas eu deixei o link no vídeo de ontem. E quem viu, viu como é que é impressionante mesmo. Os soldados ucranianos entraram na trincheira russa pela retaguarda, então tinha soldados ucranianos na frente tentando tomar aquela trincheira, mas veio um outro grupo de operações especiais por trás e os russos, quando se deram conta, foram todos mortos, então os ucranianos limparam a trincheira completamente com esse grupo que veio por trás atirando, né? E a primeira coisa que os russos falaram olha que absurdo, ucranianos matando soldados russos desarmados e coisa e tal. Olha só, os caras estavam numa trincheira, eles estavam brigando com os ucranianos, né? Então, assim, se eles estavam desarmados, eles estavam porque queriam, né? Não tem lógica isso. Mas também mostra claramente que pelo menos um dos caras que foi morto pelos ucranianos, esse que apareceu aqui, ele estava com uma arma, né? É lógico que o pessoal já fez o meme aqui, disse que não, que isso não era uma arma, isso era um buquê de flores com uma bandeira de paz e não sei o que lá, né? Mas claramente ele estava armado aqui. Então, ou seja, não tem esse negócio de ah, os ucranianos atingiram russos desarmados. Não, os caras estavam armados, eles que foram descuidados mesmo e acabaram morrendo, né? E por um acaso, esse cara aqui mesmo, que foi logo o primeiro que foi morto na trincheira, né? Tem gente dizendo que ele se parece muito com o Argonzo, né? O Argonzo é um repórter, né? Um blogger militar russo. E o pessoal está brincando aqui, alguém viu o Argonzo? O Argonzo sumiu? Onde é que ele está? E será que a Ucrânia matou o Argonzo? Mostrando que o cara aqui realmente parece com ele. Acho pouco provável, não teria motivo para ele estar numa trincheira, na linha de frente. Embora os bloggers militares russos vão de vez em quando a região lá da frente, mas ir na linha de frente mesmo é muito difícil. Então, eu acho pouco provável, mas a semelhança é grande, né? E até agora o Argonzo não falou nada, então ele deve estar entrando na brincadeira aí, mas não deve ser ele, não. Muito pouco provável, né? De qualquer forma, discutiu-se muito isso. Outra coisa curiosa foi o Raibar dizendo que Ah, que absurdo, por quê? Porque os russos estavam indo pegar as armas. Então, olha só, o vídeo da execução de russos desarmados pelos ucranianos e coisa e tal. Mas esse vídeo mostra a luz sobre um outro problema, muito importante. Os mortos estavam querendo chegar nas pirâmides do campo de batalha com as armas, e foram atingidos a queimar roupa. Mais uma vez, as armas não estavam nas mãos deles, mas estavam nos campos. O que ele está dizendo aqui em última... Deixa eu traduzir isso aqui, porque está confuso a linguagem dele, mas pode ser problema de tradução também. O fato é o seguinte, provavelmente o pessoal, os russos que estavam nessa trincheira, eram convictos, eram prisioneiros que foram colocados na guerra pelos russos. Os russos têm feito muito isso, têm pego prisioneiros nas prisões lá na Rússia e que vão ser colocados na linha de frente. Só que eles não confiam nesses prisioneiros. Então, essas pessoas ficam na linha de frente sem armas. Só quando elas vão para o ataque, é que elas recebem as armas para ir para o ataque. Então, o que ele está dizendo aqui, é uma informação que é até útil para os ucranianos. Eles podem planejar essa ofensiva nas trincheiras russas, exatamente tendo isso em conta, que uma boa parte dos soldados não vai estar armada. porque eles só vão estar armados quando eles forem fazer operações ofensivas, quando eles forem para a linha de frente mesmo. Se você parar para pensar, não deixa de ser uma crueldade. É literalmente o trabalho de bucha e de canhão. O cara vai para morrer lá na linha de frente, mas não pode nem ter uma arma na trincheira. A gente não está falando na retaguarda, não. A gente está falando na trincheira ali. Ele não pode ter uma arma com ele. O pessoal está falando aqui sobre a liberação de Piat Hatch, e a liberação pelos ucranianos que os russos anunciaram ontem e a Ucrânia confirmou hoje depois de ter repelido um ataque na noite, automaticamente colapsa as posições defensivas ao longo de Stepov e Shrebak. Aqui, Stepov é essa cidadezinha aqui, Shrebak é essa daqui. Ou seja, ele está falando que nessa direção aqui isso basicamente colapsou as defesas russas aqui nessa direção. A gente sabe que existem defesas maiores aqui. O que ele está mencionando justamente que derrubou a primeira linha de defesa russa nessa direção aqui. E isso deve dar muito movimento para os ucranianos nesse campo aqui. Essas outras cidades menores aqui, elas provavelmente não têm posições defensivas muito fortes. Os ucranianos vão poder andar com muita facilidade por aqui. Mas, antes de partir para isso, como eu já falei para vocês ontem, eles precisam tomar a Jerebianchi. Jerebianchi é fundamental por quê? Porque como é numa posição mais alta, vai continuar ameaçando Piatyat, que aqui, então é fundamental. Parece que eles já estão nesse trabalho de tomar a cidade de Jerebianchi. Depois disso, essa avenida inteira aqui está aberta para eles para começar agora a tentar atacar a principal linha de defesa russa, que é a segunda linha de defesa russa que passa em algum lugar por aqui. As forças ucranianas já estão em movimento em direção a Jerebianchi, e isso é um distrito de Vasilívica, que também está no Rio de Dnipró. Vasilívica é a outra cidade grande que tem aqui. Vasilívica é essa cidade maior aqui. Os ucranianos tomando Vasilívica em direção aqui, para cá só tem cidades menores e depois tem Enerrodar. Ou seja, abre-se a possibilidade de a partir daqui os ucranianos tentarem retomar Enerrodar. Porém, me parece muito mais lógico que os ucranianos vão usar essa entrada aqui num primeiro momento para tentar tomar Tokimak, para ajudar no apoio aqui de Tokimak. Cortar essa ligação aqui é muito mais importante num primeiro momento do que tomar Enerrodar. Embora, é lógico, seja um objetivo estratégico importante também. Ontem, depois que foi anunciada a tomada de Piatyatik pelos ucranianos, os russos conseguiram fazer um contra-ataque, tentaram... Aqui, as forças ucranianas estavam sendo expulsas e coisa e tal. Enfim, chegaram a falar... Os russos chegaram a falar que tinham retomado Piatyatik. Mas foi a mesma situação de Makarivica. Vocês lembram também que os russos falaram não jogamos um monte de tropas lá, então é certeza que a gente vai retomar a cidade. No final das contas, não retomaram. Hoje a gente tem informação aqui que os russos tentaram recapturar ela e isso acabou num fiasco total. As lutas agora estão em Jerebianke, aquela outra cidade, e os russos não conseguiram tomar de volta Piatyatik. O Reporting from Ukraine explica aqui em mais detalhes o que aconteceu. Reporting from Ukraine é um canal que eu sempre recomendo para vocês aqui. Vale muito a pena ele dar uma descrição bem detalhada nesses pontos, né? E o que ele fala é o seguinte. Os ucranianos estavam preparando, de fato, um avanço ali a sudoeste. Eles já planejavam avançar para cá também, mas os russos tentaram esse contra-ataque e ambos os lados tiveram muita dificuldade, mas acabou que eles não conseguiram, os russos não conseguiram tomar Piatyatik. E agora os ucranianos estão no trabalho de ir tomar Jerebianke. Já tomaram algumas posições aqui no alto. Lembra que tem um morro aqui, essa região fica mais alta. Então algumas dessas posições aqui já foram tomadas, mas ainda tem batalha para acontecer aqui até a tomada de Jerebianke, né? Eu espero que Jerebianke vai ser a próxima cidade a ser retomada, mas uma vez feito isso, uma vez tendo essas duas cidades aqui, os ucranianos têm uma avenida para caminhar aqui, como a gente viu, nessa direção podem avançar bastante coisa até chegar na principal linha de defesa russa aqui, né? O próprio Igor Strelkov está dizendo lá, que na direção de Melitopol, depois da captura de Piatyatik, o inimigo, ou seja, os ucranianos, estão tentando entrar no próximo vilarejo de Jerebianke e a luta continua com muita força, né? Outra coisa que é importante notar aqui em Piatyatik, como a gente falou, é que ela estava sendo defendida por soldados com muita experiência, não eram mobilizados recentes, não eram tropas de prisioneiros e coisa e tal, eram soldados de grande conhecimento, de grande experiência ali, e mesmo assim acabaram perdendo, né? Um desses grupos que estavam ali era justamente o batalhão Storm de Osset, a gente já falou sobre isso ontem, que o batalhão foi totalmente dizimado ali, né? Os ucranianos, e os russos, estão dizendo que os ucranianos cercaram o batalhão e acabaram, os soldados não quiseram se render e aí acabaram todos mortos ali, né? Mas eu levantei a hipótese e ainda mantenho que ela pode ser verdade, que na verdade esse pessoal pode ter recuado quando viu que ia perder a cidade e acabou morto pelos soldados russos na retaguarda, porque os russos têm feito isso, né? De qualquer forma, é uma coisa impressionante esse batalhão Storm lá de Ossetia, isso daqui é uma imagem deles no início da batalha, eles tinham vários blindados e um total de 300 voluntários que começaram essa guerra, né? Para ajudar a Rússia nessa guerra e depois da batalha lá em Piat-Hatch, essa daqui é a última imagem que tem deles, né? Então tem aqui uns 20 pessoas aqui no máximo, né? Ou seja, um batalhão inteiro Um monte de blindados, um monte de gente e agora sobrou 16 pessoas a pé. Realmente isso é uma decadência, né? Bom, falando sobre Barmut, teve mais avanço ucraniano aqui. Isso aqui é um blog russo, tá? Aliás, todas essas informações que a gente está dando é tudo de russos, tá? Porque os ucranianos estão em silêncio operacional, não falam nada. Então, aqui ele está dizendo que depois do ataque ao lado de Orihovo Vasilívica, as forças armadas da Ucrânia conseguiram ocupar várias posições na região mais alta ali, que chega próximo da M03, né? Da estrada M03. Barmut está aqui, controlada pelos russos, né? Mas os ucranianos estão diminuindo sensivelmente os flancos aqui ao norte e ao sul de Barmut, né? Lógico, isso aqui é a preparação ucraniana para retomar Barmut. E o que eles estão dizendo é que justamente os ucranianos tomaram várias posições no alto aqui, ó, ameaçando a M03, que é essa via aqui, que é uma via importante para os russos, né? Zalinyansky já voltou ao controle ucraniano, mas por aqui, ó, muito em breve os ucranianos vão estar chegando em Blahodatny, aqui, Krasna Hora, e outras cidades aqui, invertendo os flancos, né? Ao invés do flanco ameaçar os ucranianos, vão ameaçar os russos aqui em Barmut. Olha só o que ele está dizendo aqui no mapa topográfico, né? Barmut está aqui embaixo, aqui é a região que a gente está falando, aqui, ó, Orihovo, Vasilívica, está aqui, Berívica e Yardne estão aqui embaixo. Repara que tem toda uma área aqui de elevação próximo da M03, M03, está vendo que a M03 é essa estrada aqui, e toda essa área aqui é uma área mais elevada, e justamente os ucranianos estão avançando nessa área mais elevada, o que vai comprometer todo o resto da defesa russa, porque se você reparar, todo o resto aqui é em área mais baixa, né? Os ucranianos já estão tomando todos esses autos aqui que tem nessa região aqui da M03, e é isso que é preocupante para ele aqui, né? Vários autos dominantes ali na M03 foram tomados pelos ucranianos. Eles falaram também que os russos tentaram atacar Bela Rora, Konstantinivka e Ivanovski, mas também não tiveram nenhum avanço aqui nessa direção, né? Bom, uma outra informação que a gente teve é que a 76ª Divisão de Assalto Aéreo, os paraquedistas, os VDV russos, estão na ofensiva no fronte de Kriminar, né? Kriminar é mais aqui pra cima um pouquinho, Kriminar é essa região aqui, os russos já tentaram uma ofensiva nessa direção durante o inverno, não conseguiram avançar muita coisa, chegaram a tomar essa área aqui de floresta aqui, a oeste de Kriminar, mas os ucranianos dominam essa área de floresta aqui ao sul, então é muito difícil os russos conseguirem avançar aqui. De qualquer forma, eles estão tentando avançar em direção a Zarichne, Iampolivka e provavelmente aqui de Brova, né? Enfim, por enquanto não temos nenhuma informação disso daqui, mas vamos ficar de olho, né? Pra ver se eles conseguem avançar nessa região. O Instituto Precidu da Guerra traz algumas informações aqui que a gente já falou no vídeo de ontem, no vídeo de hoje, mas tem algumas coisas interessantes. A primeira do Antony Blinken, que esteve na China e conseguiu um compromisso, reiterar o compromisso chinês de que não vão fornecer armas letais para a Rússia. Também, a gente tem a informação que a Luke Heed Martin, que é a fabricante de armas americana, que é uma das maiores fabricantes de armas americanas, disseram que estão prontas para ajudar a Ucrânia a voar e manter os F-16, se a OTAN quiser que isso seja feito, né? Como estão indo vários F-16 lá para a Ucrânia, eles vão precisar de manutenção e coisa e tal, e a empresa já indicou que tem capacidade de fazer isso. O Instituto Precidu da Guerra fala aqui sobre a linha de frente, mostra uma série de tentativas de avanço aqui em Estelma Hívica, aqui na região de Criminá, aqui também em Biloro Hívica, Spirne e também aqui em Barmut, até onde a gente sabe não teve nenhuma mudança nisso daqui, né? Também aqui em Havidivica parece que teve novas batalhas por aqui, Marinka, Marinka é onde os russos fizeram aquele tanque cheio de explosivos, lembra? Parece que eles tentaram de novo, estão tentando várias, já tem três tanques desses ou blindados desses que os russos fazem isso, enchem de explosivos, botam eles para andar automaticamente em direção às tropas ucranianas, mas isso não tem tido muito sucesso, não? Porque os ucranianos já sabem do problema, já explodem os tanques antes de chegarem lá, né? Vuledar teve algum avanço, também aqui continua o ataque aqui na região de Makarivica e finalmente aqui em Piat-Hatik e Oiri Hiv, a gente já falou também a situação nessa região aqui da linha de frente, né? Bom, os russos há algum tempo têm falado que o Zalushnik, que é o comandante em chefe das forças ucranianas, estaria morto ou estaria doente, não sei o que lá, e parece que ontem o Putin falou isso e pouco depois o exército ucraniano lançou essas imagens aqui do Zalushnik controlando, nas salas de controle ucranianas, né? Instruindo as tropas e coisa e tal, também andando ali na linha de frente e falando assuntos sobre a ofensiva. Então, seja indicando que são imagens atuais que estão acontecendo aqui, né? É lógico, tudo isso ficou eclipsado devido ao patch de Baby Yoda que o Zalushnik estava usando, né? Olha que coisa. A Gazeta do Povo faz surpreendentemente aqui um editorial positivo para a Ucrânia falando da contra-ofensiva e coisa e tal. Eles erram algumas coisas aqui, mas, enfim, já é um bom sinal. Até aqui eles estavam muitos ainda russetes aqui. eu tenho visto que uma boa parte da mídia brasileira está começando a enxergar a realidade nessa guerra, né? Então, eles falam aqui a resistência ucraniana que brevemente tenta conter os avanços expansionistas do Putin deu início a um novo movimento para reaver os territórios tomados pelos russos, né? Eu não chamaria de resistência ucraniana. É o exército ucraniano, né? Então, assim, achei que ainda estão tropeçando alguma coisa, né? Enfim, aí eles falam aqui combates intensos no sul ucraniano pelo controle das cidades de Rivnopil e Urojane. De fato, estão acontecendo combates para o controle dessas cidades, mas vocês podiam ter dito as cidades que foram liberadas pelos ucranianos, né? Makarivika, Nestushne, Blahodat, um monte de cidades que foram liberadas. Podia ter falado de Piat Hatch, que acabaram de liberar agora, né? Mas, enfim, ok. E os russos já teriam admitido perda de terreno e os ucranianos anunciaram a liberação de algumas cidades, mas não falam o nome das cidades, dá menos peso a coisa, né? E cerca de 100 km², principalmente na frente sul, né? Aí ele fala aqui que mesmo com os avanços lentos, eles são fundamentais, caso consigam mover as tropas russas e reconquistar ao menos em parte os territórios ocupados, a Ucrânia fortalecerá sua posição e mostrará a força da união dos países do ocidente contra a descabida guerra iniciada pelo Putin, né? Eu concordo, é importante realmente essa contra-ofensiva para isso, mas valia lembrar que os ucranianos já retomaram uma boa parte das áreas inicialmente ocupadas pelos russos, né? Toda essa área norte aqui foi retomada pelos ucranianos, a área aqui de Rakiv inteira e também a área de Herson. Então não é como se fosse a primeira área retomada pelos ucranianos aqui, né? E aí no final eles falam sobre as guerras, aqui, ó, a questão de enviar peças, bombas nucleares para Bélaros na fronteira que é considerada uma peça-chave no conflito. Eu não sei não, né? Bélaros está bem fora do conflito na verdade, né? Foi no início. No início Bélaros foi uma peça-chave no conflito, né? E ainda erraram o nome do Lukashenko aqui, né? O Kukashenko. Não sei, acho que ficou legal. Ficou legal o Kukashenko. Enfim, mas de qualquer forma parabéns à Gazeta do Povo. Pelo menos tentou dar um ar mais sóbrio disso daqui. Porém, eu temo que eles estão fazendo isso numa preparação para essa outra coisa que está sendo falada pelos americanos aqui, que é justamente a falha da contra-ofensiva e a paz que poderia ter acontecido. O que está havendo lá? Esse cara aqui, evidentemente, um Rousset, David Sachs, ele está falando que a contra-ofensiva ucraniana falhou e agora deixou o Biden numa situação ruim. o Biden esperava que a contra-ofensiva ucraniana tivesse sucesso, reconquistasse territórios e com isso estivesse numa posição melhor para negociar com a Rússia. Hein? Que história é essa? Não, a Ucrânia tem direito de reconquistar os territórios dela, não é para negociar nada com ninguém, é para reconquistar mesmo, o território é da Ucrânia, né? E ninguém quer negociar com Putin, não, isso é história aí, né? Aí ele fala que agora a contra-ofensiva falhou, isso é o discurso do cara, a contra-ofensiva falhou, então agora eles estão em uma posição porque ele não pode mais mandar armas, porque isso vai ser insistir no mesmo erro e coisa e tal, esse pessoal, é lógico, eles fazem isso de propósito, né? Eles escondem o fato de que as principais forças ucranianas não entraram ainda na contra-ofensiva, o que está acontecendo aqui é a preparação da contra-ofensiva, é só o início, você tirar a parte, a zona cinza ali justamente para expor a principal linha defensiva russa e aí sim vai entrar a principal linha de ataque ucraniano, então o resultado dessa contra-ofensiva a gente não sabe, né? Mas os russos estão usando isso para dizer que não, que falhou a contra-ofensiva e coisa e tal, aqui, o Timothy Milovanov está falando aqui que agora isso, essa, na visão dele, a derrota da ofensiva ucraniana, deixa o Biden com duas opções, ou escalar ou admitir derrota e isso ele coloca que é absurdo porque ele está esquecendo dos ucranianos, quem está fazendo isso é ucraniano, não é o Biden, esquece o Biden, o Biden está ajudando, é ótimo que os Estados Unidos estejam ajudando, aliás, é muito mais do que o Biden porque se você olhar entre a população americana o apoio à Ucrânia é enorme, né? A grande maioria não só de democratas, mas de republicanos também e o Biden tem muito pouco a ver com isso, ele está seguindo o que ele tem que fazer, não tem alternativa, né? Então, quem está fazendo essa contra-ofensiva são os ucranianos, né? Ou seja, só para informar vocês de mais essa peça de propaganda russa que não tem nenhuma validade, a contra-ofensiva mal começou, ainda vai ter muita coisa aí pela frente, né? E é lógico, isso joga na principal desejo do Putin agora, o Putin está querendo que o Ocidente perca interesse na luta na Ucrânia, né? Enquanto as pessoas tiverem interesse, e o que eu estou vendo é um aumento do interesse, particularmente aqui no Brasil, um aumento do interesse das pessoas pelas informações sobre a guerra, e lógico, ele está querendo que lá nos Estados Unidos mude o presidente, né? Eles esperam que o Trump ganhe ano que vem. Eu não sei. Com a enorme posição da população americana contra essa guerra, eu acho pouco provável que o Trump tenha alguma chance de ganhar ano que vem, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E mesmo que ele ganhe, eu acho muito pouco provável que ele consiga mudar alguma coisa diretamente, né? Os Estados Unidos, em termos de instituições, eles são muito mais consolidados que o Brasil. Aqui no Brasil, o Lula entrou e desfez um monte de coisa, como se fosse, como se o que o governo anterior fez estivesse errado, vamos refazer tudo. Nos Estados Unidos, eles até podem mudar a direção, mas eles não têm essa coisa de fazer mudanças abruptas, né? Então, eu acho que o Trump está fazendo muita propaganda contra, a favor da Rússia e coisa e tal, mais numa de tentar se distanciar do Biden, mas no final das contas, eu não creio que ele mude muita coisa, mesmo se acontecer isso, né? Outra coisa que o pessoal está lembrando aqui é justamente como é que foi a invasão da Normandia com um mês. Depois de um mês de batalha na Normandia, os aliados tinham tomado essa área aqui apenas, que é basicamente o que os ucranianos estão fazendo nesse momento, que é justamente eliminar, ou seja, preparar o ataque principal. Mas, e aquele negócio, depois que você vence a resistência principal, aí o resto é bem mais tranquilo de avançar, né? Enfim, contra-ofensivas grandes são complicadas mesmo. O que aconteceu aqui é que muita gente ficou com a expectativa que, por exemplo, aqui na contra-ofensiva ucraniana aqui na região de Kharkiv, depois que os ucranianos derrubaram Balaklia, eles conseguiram basicamente avançar tudo até Kupiansk, retomar essa área enorme aqui em coisa de cinco dias, né? Mas, aí que está, né? Isso daqui que foi o caso excepcional, né? Porque os ucranianos detectaram que havia, os russos não estavam fortalecidos aqui, então eles fizeram a enganação de começar o ofensivo aqui em Resson, os russos mandaram as tropas para cá, depois eles atacaram aqui, então isso aqui foi um caso realmente que eles conseguiram fazer um ganho excepcional num prazo muito curto. Infelizmente, a gente não vai ter mais essa facilidade daqui para frente, né? Ou seja, para tomar território agora, vamos conseguir tomar, mas vai ser difícil, vamos ter que enfrentar as tropas russas, as melhores tropas russas que estão lutando aqui, né? Bom, as informações para a Rússia do ponto de vista econômico são cada vez piores, né? O melhor cliente que eles tinham, a Europa, que comprava óleo e gás dos russos, está no menor nível de compra de toda a história, né? Já decaiu ao longo de 2022 e agora em 2023 está realmente uma quantidade muito pequena de compra de óleo e gás, né? Alguns russos, algumas russetes estão aqui falando, ah, não se preocupe, a Europa está comprando as coisas russas através da Índia, né? mesmo que isso seja verdade, eu não acredito que seja, mas mesmo que seja, no mínimo, você ganhou um intermediário, ou seja, a Rússia está ganhando menos dinheiro com isso, porque a Índia agora é o intermediário deles, né? Mas mesmo isso, eu não creio que esteja acontecendo, não, a Índia tem se aproximado do ocidente e a situação tende a ficar pior para a Rússia a partir daqui, né? De qualquer forma, a Rússia, mesmo que seja, continue vendendo através da Índia, a Rússia perdeu muita coisa com isso. E bom, só para complementar aqui, a gente já tinha falado lá no Instituto Preciso da Guerra, o Antony Blinken, ele está lá na China, né? Uma visita oficial, falou um monte de coisa sobre Taiwan, coisas polêmicas, como os Estados Unidos não vai defender a independência de Taiwan, apesar de que isso é sempre uma posição que os Estados Unidos adotou, que é de não deixar, não se comprometer a defender Taiwan, isso sempre foi a política americana, enfim. Agora, o que importa para a gente aqui é que ele disse que nós e outros países já recebemos garantias da China de que ela não fez isso e não vai prover assistência para a Rússia para uso na Ucrânia, né? Então, isso daqui é uma excelente notícia para essa guerra, indica que a China vai ficar de fora dela, né? E bom, só para complementar, o pessoal que já doou para a nossa vaquinha, eu agradeço a todo mundo que doou, se você não doou ainda, o link está na descrição e tem um vídeo explicando como é que faz para doar, continuamos crescendo aqui, cada vez mais gente doando, 240 pessoas já doaram aqui em Bitcoin, lembrando que teve a doação também em Pix que já acabou, essa doação em Bitcoin vai até o final de junho, tá? Então, muito obrigado a quem já doou e se você não doou ainda, não perca a oportunidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão